Errou meu jogo, vai perder e vai chorar, torce no Botafogo? Cê não me convence, cê fala muita merda de bocado do Fluminense Botafogo não, sou Flamengo e o Rio vai ser meia Se eu sou o Botafogo, bota fogo nessa baleia Vete o dedo aqui meu mano, cê usa tampo Então essa baleia agora eu vou jogar do palco Ó, vem o sapatinho, tá com inveja porque ela é sempre o prefério gordinho É a verdade, tô te dando uma surra muito minha habilidade Claro que não, aqui na batida, elas preferem o gordinho, preferem comer comida Pô, mete o dedo aqui, é relevante, seu lugar não é em si, seu lugar é no restaurante Realmente, de uma coisa eu sei, minha mulher tá ali do lado, ele veio fugir, que é? Essa é a verdade, tô te dando uma surra muito grande, não deu minha humildade Mano, então pode crer, vem com o DJ, então a mulher falou que eu rimo melhor que você Pete o dedo aqui rapá, desculpa te dizer mano, você vai perguntar Eu vou gostar que ele é cuzão, ele rima melhor que eu Ó, cê ficou fudido, ela falou que não e hoje eu vou te deixar partido Ela falou no mão, mas só que tu é fraco, cara que cê ainda, vira o gordinho, ficou no palco Ó, eu vou ser maneiro, só jogar ele no palco ou é churrar o polenqueiro Ó, 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 ó Ele deve jogar no palco, ele é meu barulho, eu vou descer no palco e rimar no meio do polvo Ó, cê é um fusão, porque essa dica aqui eu gosto é desse povão Ó, cê vem vender xixu daqui, uma peito eu cheio do ator é pra tu ferir Ó, tá de brincadeira, eu não me iludo, você não vem fazer rima, cê vem o que deixa de estudo Olha esse cara, alguém entendeu? Cheio de mulher bonita e o pete e ele olha o meu Porra, que cara estranho Cheio desse jeito, acho que nunca tomou banho Caralho, família, aí, cê pediu o negócio Barulho pra batalha Ó, só que cê sabe que eu tô rimando Se por um papo cê me encadeia, sou pesadão igual o pique, você é de meu rapamonheira Olha só que eu te mato, essa aqui é a modalidade Não adianta que quando me chama de gordo demonstra a infotilidade Eu não sou papo, que eu rogo a maneira se ligar no papo, que eu vou explicar Eu não vou te bater muito, meu mano, porque eu não quero fazer o gordo descansar Mete o pé na timano, se liga, até porque mano manda uma palhinha Não vou fazer ele suar, senão ele sou a hora de cozinha É que eu sou gordo, essa é a história O homem sem barriga é o homem sem história Aí, isso que eu demonstro nesse palco Porque eu tô com o Mike tomando a cena de assalto Claro que não, ele tá de brincadeira Essa rima agora que eu mando é pra acabar com tua carreira Eu posso até ser feio, mas tu me ganha de sacanagem Cê é tão gordo que em vez de porta na tua casa tu tem garagem Cê é meio termo, é que eu chego com duas pernas na porta Não na sua, é do governo Oh, essa é a verdade Só morducine que se foda o padrão da sociedade Ele apoia o Bolsonaro, deixa eu te falar Falou de política, agora eu vou ter que explicar É porque eu gasto, mesmo assim eu banto respeito É por pessoas igual você que o Brasil tá desse jeito Aí, barulho pro terceiro round Tava um a um aquele skip, PH, Magneto Barulho pro terceiro round, preferiu a Rio Cristal e o Magneto PH PH Magneto Agora eu fiquei confuso, rapazinha Vou ter que pedir aquela mão pro alto só pra garantir Aí, levanta a mão e mantém ela pra gente ter uma noção, tá ligado? Barulho e mão pro alto, quem preferiu a Rio Cristal e do PH? Barulho e mão pro alto, Magneto É isso, Magneto pra final, família que eles fiquem Tá ligado pela mão pro outro Qual é aomos de 56 e.